Olá, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a você como você vai fazer o seu cadastro na iGreen para você ser um licenciado, um representante da empresa capaz de levar essa portabilidade energética para as pessoas dos estados que a gente já tem conexão ativa. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a pessoa que te apresentou esse vídeo ou quem te chamou para o negócio, quem te apresentou a oportunidade e você vai passar esses dados aqui para a pessoa, porque a gente precisa fazer o seu cadastro dentro do aplicativo. Então o licenciado vai entrar no aplicativo dele, que logo você vai ter o seu, e você vai passar esses dados aqui, o nome completo, CPF, RG, data de nascimento, e-mail, o CEP, o endereço certinho e o telefone. Então você vai passar esses dados para a pessoa, ele vai fazer um cadastro interno pelo aplicativo e logo depois você vai baixar o aplicativo. Você só baixa o aplicativo depois que a pessoa que te convidou, que te levou a oportunidade, pegou esses dados e já fez o seu cadastro lá dentro, tá bom? Então assim, eu botei aqui a tela do meu celular, tá aqui, você vai pesquisar aí, no caso o meu iPhone, a iOS, o sistema operacional, se for Android ou seu, você vai buscar aí, no Play Store, no Google Store, né? Eu botei iGreen Energy, tá bom? E aí quando você pesquisar, vai dar, vai procurar o aplicativo aqui, o meu já achou, iGreen Energy, é esse o aplicativo aqui, no caso se for iPhone, o seu celular, né? E como eu já tenho, aparece aqui, abrir. No seu caso, se não tiver, vai aparecer, obter, né? Baixar, enfim, você vai baixar, tá? Lembrando que depois que a pessoa que te convidou, que te apresentou a oportunidade, já fez o seu cadastro lá. Por quê? Quando você baixar o aplicativo e ligar, abrir o aplicativo, vai aparecer essa tela aqui, ó. Vai aparecer assim, ó, vai aparecer aí, ó, iGreen. Tá aqui, inclusive, tá o meu motivo aí pra me jogar de cabeça nesse negócio, né? A princesinha aí, você precisa saber o seu motivo, o seu porquê, né? Coloca aí, então tá, vai aparecer, ó, iGreen. Quando você clicar, vai aparecer essa tela aqui, tá bom? Então, ó, novo por aqui, faça seu primeiro acesso agora mesmo. Então, você vai fazer o primeiro acesso, porque a pessoa que te convidou já te cadastrou. Com aqueles dados que você passou, e aí você vai clicar aqui no primeiro acesso, e aí vai cadastrar sua senha, tá bom? Então, assim, não tem erro. Passou os dados pra pessoa, a pessoa vai fazer o seu cadastro por dentro do aplicativo, você vai baixar o aplicativo, e aí você vai vir aqui, ó, em primeiro acesso pra cadastrar sua senha. Vou mostrar daqui a pouquinho pra você. E aí depois, nos próximos logins, você vai botar o seu e-mail e a senha que você cadastrou pra ter acesso ao aplicativo e gerenciar todo o seu negócio, o iGreen. Então, você vai pegar agora, vai clicar aí em primeiro acesso aqui em cima, ó, primeiro acesso. E você vai cadastrar, né? Vai colocar aqui o e-mail que você usou pra se cadastrar. E vou botar aqui, ó, buscar e-mail. Buscar e-mail. Pronto, já apareceu aí, ó. Primeiro acesso, informe seu e-mail e inicie o processo. Criar sua senha. Então, eu vou criar minha senha aqui agora. Pronto, anota direitinho. E depois disso, tem aqui, ó, toque pra editar foto. Depois você pode fazer essas edições aí. E você vai clicar aqui em criar conta, ó. Cliquei aqui em criar conta, ó. Sucesso, consultor liberado para acesso. Tá bom? Então, ok. Deu ok. E o cadastro já está feito. Seu cadastro já está feito. Então, revisando. A pessoa que te apresentou, que te mostrou esse vídeo, né? Que te falou da oportunidade. Vai pegar os seus dados, esses dados que estão aqui. Você vai mandar pra pessoa. Aí, você vai esperar ele te dar o ok, que já está cadastrado. Vai baixar o aplicativo. No Android ou no iOS. Depois que baixar, vai clicar aí em primeiro acesso. Fazer isso aqui que eu fiz. Colocar o e-mail, cadastrar sua senha. Já criei, né? Fazer login, ó. Vamos clicar aqui embaixo, fazer login. Pra gente dar uma olhada aqui agora. Acessar. Já está aqui, ó. Jardel Fizio, arroba gmail.com. A minha senha. Já botei aqui. Vamos dar uma olhada. Acessar. Pronto. Já está aqui, ó. Olá, Jardel. Adquira sua licença no menu dados pessoais. E comece hoje mesmo suas conexões. É bem tranquilo. Eu vou te mostrar aqui agora o último passo. Que é você fazer a sua ativação da sua licença. Tá bom? Então, o próximo passo aí é... Já aparece aqui, ó. Pagamento. Pagar. Realizar a ativação. Você pode fazer com o cartão de crédito. Divide aí até 12 vezes, né? Entre os juros pequenos ou via Pix na hora. Que já ativa na hora. Tá bom? Então, assim que eu fizer minha ativação aqui. Já vai estar com tudo livre pra eu poder cadastrar novos licenciados. Você também vai ter esse benefício. De cadastrar tanto usuários, clientes. Pra usar de graça a conexão. E ter o benefício aí de até 15% de desconto. Na conta de luz. Como você cadastrar novos licenciados. Pra fazer uma rede aí de revendedores, de representantes da iGreen. Ao redor do Brasil. Agora, em dados pessoais. Se não abrir aquela tela ali. De pagamento. Você vê em dados pessoais aqui em cima. Ó. Dados pessoais. E lá embaixo vai ter a opção. Realizar a ativação. Tá bom? Realizar a ativação. Se não pegar, fecha tudo e abre de novo o que vai pegar. Ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Dá um curtir. Comenta aí o que você achou. Qualquer dúvida, curiosidade. Entre em contato comigo. Se foi eu que te mandei esse vídeo. Se você me achou aqui pela internet. Ou procura a pessoa que te enviou esse vídeo aí. Tá bom? Um forte abraço. Sucesso. E fique com Deus. No, não. A CIDADE NO BRASIL